A Escola do Legislativo da LERJ promoveu uma palestra com o tema Transformando Dificuldades em Oportunidades. O evento foi conduzido pelo Mestre em Administração, Júlio Azevedo, e pela Mestre em Comunicação Social, Renata Victor. Capacidade de se adaptar a novas situações, aprender a diagnosticar forças e fraquezas interiores, analisar oportunidades e ameaças, como se comportar diante do que controlamos e do que é incontrolável. Algumas das respostas para esses questionamentos foram abordadas durante o encontro. Quem eu sou, afinal de contas? Aquilo que é mais forte em mim, aquilo que é mais fraco em mim. E a partir disso eu estabeleço uma espécie de balança, de um equilíbrio. Então aquilo que vai ser mais fraco em mim, eu vou dar uma energia grande e vou permitir, com aquilo que é mais forte, possa somar com essa situação que eu preciso resolver e estabelecer esse upgrade, essa possibilidade de subida, essa possibilidade de transformação. Então eu saio de onde eu estou para onde eu quero chegar, onde eu estou hoje e onde eu estarei amanhã, para desenvolver os passos. Então o SWOT nos ajuda exatamente isso. Eu me estabeleço, construo a minha identidade e trabalho os meus passos para chegar onde eu preciso chegar. Como ser objetivo na realização dos seus sonhos? Os especialistas apresentaram uma teoria conhecida como SMART, uma espécie de ferramenta organizacional. Seu sonho ou objetivo de vida é específico, é mensurável, alcançável, é relevante? São questões que devem ser respondidas para se elaborar planos de ação. Tudo que a gente vai alcançar na vida, a gente tem que saber aonde a gente está e aonde nós queremos chegar. Isso é a primeira coisa, é a clareza. clareza do meu momento atual e do meu objetivo, aonde eu quero chegar. No meio do caminho, eu preciso ter um planejamento estratégico. Pensa num mapa, ok? Eu tenho que ter cada passo até chegar ao meu destino, senão eu viro um barquinho à deriva. Então quando eu tenho esse planejamento estratégico bem estruturado, eu consigo lidar com as adversidades de forma mais fácil. E aí pensar que é um passo de cada vez. Então a gente fala em motivação, a gente fala em propósito, em valores, é uma espécie de conselho de ética interno que nos vai dar o rumo e nos ajuda a fazer essas escolhas durante o caminho. Ok? Então todo sonho tem metas e toda meta precisa de um planejamento estratégico para um próximo passo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho